Olá, sejam bem-vindos a mais um Ondatec. Eu sou Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa e a onda de hoje é estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos do texto. Vem comigo nessa onda! Então, o que é que é causa e o que é consequência? Causa é aquilo que dá origem a uma consequência e consequência é o efeito e resultado de uma causa. Parece muito simples, mas quando a gente chega no texto, isso aí dá uma complicadinha. Então, eu trouxe um exemplo para dar uma facilitada da nossa vida. O exemplo é o seguinte, o jogador de futebol ficou cansado porque correu demais na partida. Ou seja, o que fez o jogador de futebol ficar cansado? Qual foi a causa que levou ele a ficar assim? Foi o fato dele ter corrido demais. Então, a relação de causa e consequência é mais ou menos essa que vocês estão vendo aí nesse exemplo e que a gente agora vai ver na prática. Vem comigo! O texto é O terremoto Depois do terremoto, apenas uma casa ficou de pé. Por que você ficou de pé, sua casa doida? Não sabe que houve um terremoto? Advertiu a bruxa. Um terremoto? Repetiu a casa com as janelas esbugalhadas e foi tratando logo de desabar também com medo da bruxa. A questão que a gente tem aí sobre causa e consequência é a seguinte, a casa que estava em pé desabou, letra A, por causa de um terremoto, porque teve medo da bruxa, porque era uma casa doida ou letra D, por causa das janelas abertas. Se você respondeu, letra B, A casa que estava em pé desabou, porque teve medo da bruxa, você acertou a nossa questão de relação entre causa e consequência. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!